Vamos determinar hoje a bênção na sua vida. Por isso que essa oração chama oração da determinação. Que às vezes você orou, mas não determinou. E hoje nós vamos determinar toda a bênção que você precisa. Toda a sorte de bênção. Fica conosco até o final que é rapidinho. Eu sou o pastor Claudener Garcia. Falando sobre determinação. Havia um homem que era cego. Obviamente vivia pedindo esmola, mendigando. Por causa da sua cegueira. E um dia ele soube que Jesus estava passando no caminho onde ele estava. E ele começou a gritar. Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O desespero daquele homem era tão grande. Que ele atrapalhava as pessoas pelo teu grito. Mas também era um grito de esperança. Um grito de determinação. Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Assim clamava até que Jesus ouviu. Jesus ouviu e pediu que ele chegasse até Jesus. E levaram ele na presença de Jesus. E Jesus lhe fez uma pergunta que talvez vai servir para você nesta oração. O que tu queres que eu te faça? E aquele cego simplesmente falou. Eu quero ver Senhor. Eu quero enxergar Senhor. E o que Jesus disse? Jesus determinou. Vê. E ele passou a enxergar. Enxerga. E ele passou a enxergar. Jesus nem orou. Só falou. Vê. Jesus determinou a bênção. E ele foi curado milagrosamente. E você sabe o que Jesus falou para ele? A tua fé te salvou. Então, esta oração agora é uma oração de determinação. Determinação para a sua vida em toda a área da sua vida. Então, vamos determinar? Creia agora, fecha seus olhos, leva o teu pensamento até Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esta minha oração de determinação é no nome do Senhor Jesus. Jesus, primeira coisa Pai, eu determino que todas as marras desta vida que está amarrando, que está enrolando, que está embrumando, saia agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu determino que a saúde venha nessa pessoa. Esse espírito de enfermidade, voa daí, saia daí. Eu determino no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino agora, meu Deus, toda sorte de prosperidade. Benção na área financeira. Espírito que amarra a vida desta pessoa. Pode sair, pode sair. Meu Deus, pessoas azaradas. Azar, sai agora. Eu estou determinando no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os caminhos, meu Pai. Venha soluções. Venha bom negócio. Bom trabalho, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tristeza? Eu não estou pedindo para você sair. Eu estou ordenando no nome do Senhor Jesus Cristo. Saia desta vida. Depressão. Vai embora. Vai embora. Agora. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande e eterno Deus. Eu venho pedir, meu Deus, dessas pessoas que estão no hospital agora. Que estão chorando. Que estão sofrendo. Eu determino a bênção da cura sobre esta pessoa agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito que tem atormentado. Que tem angustiado. Que tem colocado depressão na vida desta pessoa. Vai embora. Eu determino agora. 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 O nome de Jesus a poder. Vai embora agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. E para completar, meus amados. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda sorte de bênção sobre a sua vida. Tudo que é bênção, meu Pai, possa vir sobre essas vidas agora. De tudo que é ruim. Tudo que é negativo. Tudo que destrói essa vida. Vai embora agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que essa pessoa comece a cantar agora. Meu Pai, que essa pessoa já sai procurando emprego e vai achar. Essa pessoa que está pensando em um negócio. Eu determino a bênção. Meu Pai, essa pessoa que tem problema na justiça. Eu determino em nome de Jesus que lhe resolva. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, a bênção chegou. Aleluia. A bênção chegou. Aleluia. O anjo traz a bênção. Está trazendo para você agora. Eu determino no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vou determinar uma bênção para mim aqui agora. Compartilhe esse vídeo. E inscreva no nosso canal. Deus abençoe você e a tua família. Deus abençoe você e a tua família.